Oi meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais uma receitinha para o dia dos namorados. Então, eu pensei assim, namorado quer namorar, né? No dia dos namorados o que o casal de namorado quer fazer, quer namorar. E pensei em uma receita mais fácil, prática, doce, né? Para a gente fazer rapidinho. Que tal bolo de chocolate de caneca? Lembrando que não precisa ser só para o dia dos namorados, você pode fazer aí agora mesmo, porque é muito fácil. Então, se você quer aprender a cozinhar receitas muito bem explicadinhas, vem comigo. Para o nosso bolo de caneca, nós vamos precisar de um ovo inteiro, duas colheres de sopa de açúcar, duas colheres de sopa de óleo, três colheres de sopa de achocolatado, três colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento, quatro colheres de sopa de leite, uma colherzinha de café, mais ou menos esse tanto de fermento em pó para bolos, e uma caneca de 350 ml, ou até mais do que 350 ml, viu moçada? Porque pode transbordar o seu bolo. Então, não é xícara, é caneca. Aí você compra uma caneca bem linda lá, olha lá, uma para você e outra para o seu namorado, e fica tudo certo. Meus amores, muita gente costuma fazer o bolo de caneca direto na caneca, se você quiser fazer o seu direto na caneca, tudo bem. Mas eu não gosto, eu gosto de pegar um recipiente, uma vasilhinha aí pequena e bato tudo aqui, tá? É muito rápido, muito fácil mesmo, tudo batidinho na mão. Então, você coloca lá o ovo, dá uma leve batida, coloca o açúcar, o achocolatado de sua preferência, farinha, farinha de trigo, o óleo, o leite e bate bem essa misturinha aqui, até ficar uma massinha lisa, sem nenhuma pelotinha de farinha. Agora, vamos colocar uma colherzinha bem pequena, bem pequena de fermento em pó para bolos. Vamos misturar. E vamos colocar na nossa caneca. Não precisa untar a caneca nem nada, você coloca a mistura. Olha lá a quantidade, é meia caneca, tá? Um pouquinho mais de meia dá certo. Então, eu vou colocar dentro de um prato para levar no micro-ondas, porque pode derramar no seu micro-ondas, então é melhor colocar um prato por baixo, um prato que vai direto no micro-ondas. Assim, meus amores, tem gente que deixa dois minutos, três minutos, até quatro minutos. No meu micro-ondas, em potência alta, é dois minutinhos e o bolo fica pronto. Então, você vai deixar dois minutos e vai dar uma olhada. Se você vê que ele tá cru, tá mole no meio, você deixa mais 30 segundos e assim vai. Tá? Então, vou levar no micro-ondas e já volto a mostrar para vocês. Então, ficou dois minutinhos no meu micro-ondas, vou mostrar certinho para vocês que ele derrama, dificilmente não derrama, olha lá, caiu um pouquinho ali de bolo, é super normal, parece que ele vai explodir dentro do micro-ondas, mas não explode. Por isso que eu coloco um prato embaixo. Então, ficou pronto o nosso bolo, agora eu vou dar uma opção de caldinha para a gente colocar aqui dentro. Para a nossa calda, nós vamos usar uma colher de açúcar, uma colher de leite e uma colher de achocolatado. Você vai colocar tudo em uma caneca, o achocolatado, o leite, o açúcar, mexe, olha lá, mexe bem e leva no seu micro-ondas. No meu, eu vou deixar direto um minuto, que dá super certo. Daí você vê, tá? Quanto mais grossinha você quiser a calda, mais tempinho no micro-ondas você deixa. Vou levar no micro-ondas e já mostro. Olha lá, um minutinho que a caldinha ficou no micro-ondas, já ficou assim, essa lindeza. Agora nós vamos colocar no bolo. Então, vou dar algumas opções de cobertura para vocês. Eu sei que muita gente vai querer fazer um bolo bem rapidinho e tal, mas como também pode ser para o dia dos namorados, eu tô dando a opção aqui. Bolo de chocolate de caneca com Nutella, aí temos aqui o granulado e a caldinha que nós acabamos de fazer no micro-ondas, morangos, que super combina e tenho aqui uns confeitos de coração, alguns confetes ali e vamos colocar no nosso bolo de caneca. Eu vou fazer esse aqui simples de tudo, que eu fiz a caldinha, então eu dei uma furadinha nele, vou jogar a caldinha, puxa um pouquinho aí com a faquinha, olha lá. Você coloca num pratinho, tá? Pra não ter problema, né, de errar uma calda. Então, você pode fazer assim. Essa opção, coloca toda a cobertura e coloca chocolate granulado, ou se não tiver, não coloca, tá? Olha lá, que lindo. Então, essa é uma opção mais simples. Agora, eu vou dar uma outra opção. Peguei aqui meu outro bolo, fiz dois, né? Esse ainda ficou mais... Olha que lindo que ficou esse bolo. Pois é, tem uns que ficam mesmo. Então, assim, eu vou... Coloquei a Nutella num saquinho pra fazer mais bonitinho. Então, eu vou fazer tipo confeitando cupcake. Tá? Pega lá, faz do seu jeito. Olha lá, coloquei Nutella. Vamos colocar morango. Vamos fazer um negócio bem legal aqui. Coloca morango do jeito que você quiser. E... Quem quiser cortar a tampinha do bolo, rechear com Nutella também dá, né? Fica bem legal. Então, eu vou pegar aqui, olha. Uns coraçãozinhos. Ai, que lindo, gente. Imagina você fazer um bolo assim pro seu namorado ou pra sua namorada. E pronto. Vou até colocar mais um coraçãozinho. Olha que tudo. Ficou lindo? Então, nós temos aqui essas duas opções. Nós temos aqui essas duas opções. O mais simples e o mais elaborado. Os dois ficaram lindos. O moranguinho você coloca do seu jeito aí, tá? Olha lá. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse videozinho, clica aí no joinha gostei. Compartilhe os vídeos com os seus amigos e se inscrevam no meu canal. Eu vou experimentar esse aqui de morango com Nutella. Porque eu não sou boba nem nada. Olha lá. Gente, um beijão. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.